Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do youtuber, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça, hoje nesse vídeo a gente vai mostrar aos companheiros e companheiras uma história de vida dessa senhora que anda nas ruas, recadando dinheiro, qualquer uma quantidade que você der para ela, é uma galinha, é um pato, é um peru, é 10 centavos, 20 centavos é bem gratificante para ela fazer sempre essa novena que ela faz lá no sítio Sambambaia, município agora fiquei em dúvida entre Santana e Poço, mas é uma novena muito bacana, e os companheiros acompanhando, tem muitos anos que eu vi esses companheiros andando nas ruas e no sítio com uma banda de pifes tocando, recadando alguma coisa para ajudar nas novenas e a história da senhora é uma história muito bonita, então roda a vinheta e vamos ao... E aí, moço Ferreira, tá com muitos anos que eu vi o pessoal andando com a santa assim para a novena, e os agumpeiros tocando assim é que tem muitos anos... Ô moço, que santa é, hein? Vamos dar uma mostradinha aqui na santa... Que santa é essa, hein? Que santa é? Santa de Vinho! Santa de Vinho! Onde é que vai ser a festa dessa santa? Vai ser a onde a festa? Sambambaia! Tá bom então! Tá bom então! Tem muitos anos que eu vi isso aqui, vou mostrar para as companheiras agora... É... 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 Essa tradição do que a tua vez, a brumba... Que... Muito bacana mesmo... A bruma andando pela rua, fazendo... Tirando antes... Dinheiro... É... Carlinho... Galo... Se você puder dar aos companheiros, você dá para... É... Ajudar na festa das novenas que tem... Que é o clipeiro aí, tem muitos, muitos anos sendo convidado em casa... Só férião, né? E agora só temos o W10V... A senhora da com a ação, que eu derreca a tanta coisa na... Na festa, né? E é uma festa na Sambambaia... Daquilo que eu vi o Sassano e Flêmio Alagoas... Mas é muito bonito mesmo... Muitos anos, muitos anos... É... Isso... Vamos assistir um pouquinho, companheiros... Muito interessante... Tem muitos anos que eu vi... É... 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 no sítio pedra d'água vizinho a Sambambaia é, fica, pedra d'água é, dos Alexandre aí, perto de nada a Sambambaia da igreja Nossa Senhora Aparecida é vizinho é, as noveninhas hoje, amanhã amanhã, né quatro, cinco horas da procissão muito bem após a procissão, é, a novena após a novena, o melão todos que for, serão bem-vindos bem-vindos, né tem comida pra todo mundo muito bem e o que quiser ir, é bem-vindo vai ser amanhã amanhã, é, na casa de São João Pedro e Dona Maria José João Pedro, é, fala um pouquinho a respeito dessa caminhada de vocês, qual é o significado o significado dessa caminhada foi, teve um tempo que eu passei um momento muito difícil da minha vida perdi minha memória fiquei meio desorientada saí de casa, depois voltei e aí aí eu tava deitada no sofá muito doente aí eu liguei a televisão, ligaram a televisão muito bem, aí nesse momento passou a profissão do Santo de Vigo bem bonita aí tocou bem dentro, tudo dentro de mim aí eu fui e pedi a ela e se ela me ajudasse pra sair daquela situação que eu tava e voltasse a ser a mulher que eu era que eu negociava, trabalhava, usava aí eu fazia a promessa eu fiz a promessa de fazer a novena mesmo jeitinho que eu via ali naquela profissão ali mesmo jeitinho e eu saia pedindo nas portas de porta em porta pra fazer a novena fazer a novena e se fosse pra noveninha Santa de Vigo todo mundo ia sair de barriga cheia que eu dava comida pra todo mundo e aí eu fui melhorando fiquei boa aí quando fiquei boa se foi pra eu sair pedindo aí chegou o momento difícil que eu não tenho coragem de pedir não tem coragem né aí a minha a minha nora pegou a santa no dia da novena e saiu pedindo a primeira casa que ela chegou ali pra cima foi na casa de uma senhorinha cega aí ela pediu ela disse minha filha eu não tenho o que dar eu tô sozinha e também eu não tenho o que dar aí ela disse tá certo a gente só dá o que pode ela disse assim ela disse eu tenho uma caixa de fósforo no bolso minha filha recebe ela disse recebe de coração deu uma caixa de fósforo aí naquele momento ela saiu com a caixinha de fósforo quando ela sair todo mundo ajudou até hoje todo mundo ajuda todo mundo ajuda né é aí pronto fizemos esse ano foi no outro ano ela disse meu Deus e agora pra eu pedir que eu não tenho coragem aí chamei ela minha companheira ela foi chegou lá e disse Maria você tem coragem Maria de me ajudar nessa luta porque eu fiz a promessa que eu tenho coragem de pedir que eu não tenho coragem ela disse a porra novena é nossa ele ajuda aí desse momento pra cá ela e o filho dela as netas socorro tudo me ajudaram aí os meninos do tamanduai quem toca que eu chamo eles que vêm todo ano todo ano é aí fizemos nossa novena e assim estamos seguindo até o dia que Deus quiser até o dia que Deus quiser aí tinha canto que eu chegava pra pedir aí quando os crentes me acuavam né aí eu botava pra chorar mas é assim mesmo eu fui lá no core não pelo amor de Deus lá no core não peço a Deus no core não aí eu fui me acostumando com a ideia hoje eu peço mas é mas é tudo dá certo todo mundo ajuda todo mundo ajuda e o povo que ajudar não deixa de ser uma ajuda pode ser o que for pode ser dez centavos pode ser um real pode ser meio quilo de feijão uma chica de feijão centro de bom coração seja bem vindo qualquer coisa com certeza e hoje está fazendo doze anos doze anos doze anos sítio Sambambaia sítio Sambambaia é depois da pedra d'água é depois da pedra d'água é a vizinha Sambambaia é a igreja Nossa Senhora bem pertinho bem pertinho vai da pedra d'água pra lá tem quantos quilômetros mais ou menos que eu posso eu podia até ir uns cinco uns cinco vai direto como que vai pra Arvazia é é não tem a fazenda de de Tadeu de Tadeu aí entra ali entra ali Tadeu não tem errada não tem errada pode perguntar a nossa casa onde é a casa churrão de louro também de cinco aí a próxima amanhã que hora é cinco cinco horas da tarde pronto eu vou ver se eu dou uma passadinha lá pra mostrar viu que tem muitos anos que eu vi uma banda dessa tocando assim na rua e eu acho muito muito bonito ficou bom lá ficou né você tava lá né pronto pronto muito bonito mesmo tava só pronto tá bom então eu vou quando o senhor trovar lá pode perguntar lá que todo mundo ensina ensina né pronto então vamos tocar um pouquinho pra nossos companheiros ver e é muito então meu coelho fala um pouquinho dessa banda pra gente também que você eu sou acometido eu não sei falar não manda isso aí essa aqui né então você fala um pouquinho a respeito dessa banda a história dessa banda eu tô completando quinze anos que toco nela quinze anos era dos mais velhos do Atamanduá muito bem aí tinha outro pifreiro que era nosso coelho que morreu tocava aqui isso aí tinha o cachorro também que era o seu manhã esquece morreu também aí dos mais velhos que tá nessa banda só tenho eu e a banda continua né e vai continuar com fé em Deus até muitos anos né muitos anos no Atamanduá todo ano no meio de oitubo é nove e noite nove e noite tá bom muito bem se eu não fiquei sabendo se tivesse ficado sabendo eu tinha de lá fazer a coberturazinha lá então toca um pouquinho pra nossos companheiros verem que é muito interessante muito bacana muito bacana muito bacana dentro do Tavereza tem muitos anos que eu falei que eu tinha visto uma banda dentro do Tavereza oitubo que eu tinha visto que eu tinha visto aqui pra dentro do Tavereza vamos lá um pouco da roça fecha as coxinhas na Samba Maia a vidrinho a pedra de tapa beleza meus companheiros muito obrigado e tamo junto viu vou fazer uma porcinha pra mim lá beleza meu companheiro tranquilo tranquilo beleza meu companheiro ficou bom é bonito tá em casa tá bom a gente vai beleza fica todos os dedos e um abraço